Afagar de mãos, mesmo quando nada mais sobrar, a ti minha mão nunca faltará. Segure-se nela para mais forte estar, por nenhuma dor haverás de quedar. E quando por perto eu não estiver, mesmo assim, não desanimes, mulher. Apenas aperte o calor da recordação desse nosso simples afagar de mãos. Alfredo Assunção, beijos.